Vai, vai, viola, cantador, chega pra cá Viola que fala forte para o ser tão alegrão Violeiros que estão em casa, sertanejo observando A natureza em festa, nossa viola tocando Viola hoje é vista por todos apreciada Alegrando a juventude Tocando em todas as paradas Vai, vai, viola, cantador, chega pra cá Viola que fala forte para o ser tão alegrão Viola fala a verdade no procore brasileiro Seu soluço é vitória no amor de violeiro Sertanejo fala pouco, por ele fala viola Todas mágoas de caboclo O bondeado consola Vai, vai, viola, cantador, chega pra cá Viola que fala forte para o ser tão alegrão Viola sem preconceito Diversão de gente humilde O plegole tem respeito Por isso você progride Viola em noites de lua Serenata na cidade A natureza é sua Pode tocar a vontade Pode tocar a vontade Vai, 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 vai Legenda Adriana Zanotto